Boa noite, boa noite, eu sou o bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais que esta noite seja de grandes bênçãos em sua vida, nós temos razão para agradecer a Deus, ele nos deu mais uma oportunidade de estarmos juntos em sua presença alegre o seu coração, ergue a sua cabeça, pois eu tenho uma palavra de vitória para você, você não pode desistir de lutar, você não pode se curvar diante do problema você não pode se conformar com a situação que você está vivendo a ponto de pensar às vezes em sua vida a dizer que é o fim, que não tem mais jeito e que acabou lembra-se que Deus está no controle de tudo e ele te dará a vitória, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite, mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta noite, eu quero convidar a você juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco deixe o seu joinha ou like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração, após escrever o seu pedido de oração escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para sua vida e família em todas as áreas e sentidos será de grandes vitórias em sua vida vamos meditar na palavra desta noite Salmos 147 versos de número 3 Sara os quebrantados de coração ele exata as suas feridas e outras palavras cicatriza as suas feridas queridos, quantas pessoas estão feridas corações machucados entristecidos pessoas que outrora eram felizes sorridentes alegremente vivendo uma vida com o desejo, a razão e o motivo para viver mas ao se deparar diante das lutas, diante dos problemas da vida, se frustraram muitos se decepcionaram outros caíram no meio do caminho outros se feriram, se machucaram são soldados feridos na batalha mas eu quero lhe dizer que por mais difícil que seja a situação que você está vivendo por maior que seja o seu problema, a sua dor, a sua aflição, a sua angústia por maior que seja o grave, o grau desta enfermidade não desista de lutar Deus lhe conduziu até este momento de fé para lhe dizer que ele sara os quebrantados de coração o Senhor vai sarar você ele cicatriza as feridas ele vai atar, ele vai cicatrizar esta ferida que fizeram em você tem momentos que você está sorrindo por fora, mas está sangrando por dentro há um vazio na alma, há um vazio no coração e você nem sabe porque está sentindo isso na sua vida é claro que às vezes é por conta das batalhas da vida das adversidades que enfrentamos mas tem momentos que não tem explicação não encontramos o motivo e a razão por estarmos tão tristes quem sabe você está dizendo eu não estou mais suportando eu estou passando a fase mais difícil de toda a minha vida nunca vivi um momento como este ei, esta palavra é para você Deus preparou este momento para lhe dizer que a tua história não termina assim ele vai quebrantar o teu coração ele vai curar o teu coração porque ele sara os quebrantados corações um coração quebrantado é uma pessoa que reconhece a dependência de Deus e reconhece que precisa urgentemente do Senhor que sem o Senhor não dá para viver e desistir não vai resolver o teu problema retroceder não vai resolver a tua história confia no Senhor entrega a sua vida, o seu caminho, a sua família a sua história, a sua história nas mãos de Deus e deixa que ele vai fazer o melhor acontecer em sua vida ele vai cuidar de você ele vai sarar as tuas feridas ele vai cicatrizar as feridas do teu coração e você vai voltar a sorrir de novo você vai se alegrar de novo você vai vencer de novo você vai profetizar de novo você vai testemunhar o seu milagre de novo eu profetizo que é um novo tempo de Deus na sua vida prepara-se para vencer porque Deus não esqueceu de você Deus não te abandonou a tua história não termina assim o Senhor vai te abençoar prepare o seu coração reúna a sua família agora e envia este momento para alguém que você ama que precisa de uma palavra de fé e estarmos juntos na presença do Deus da Bíblia para aclamar porque milagres vai acontecer agora vamos orar agora é momento de falar com Deus Senhor meu Deus e meu Pai o Senhor é digno de ser adorado nós dependemos do Senhor do teu agir, do teu milagre do teu poder em nossas vidas meu Deus eu apresento ao Senhor agora corações quebrantados alguns corações estão feridos machucados diante da peleja Senhor pessoas que outrora eram alegres mas estão tristes mas o Senhor tem o poder e o Senhor é quem alegra os corações ó meu Deus e meu Pai eu apresento ao Senhor agora todos os pedidos de oração dessas vidas que tem clamado diariamente juntamente conosco que tem escrito os seus pedidos de oração nos comentários meu Deus eu intercedo agora pela Francisca Alves e família Deus da Bíblia Pai das Luzes eu intercedo agora por Dione Isabel e família eu intercedo pela Patrícia Ericeira e família eu intercedo pela Cleusa Maria e família pelo Tadeu e família eu intercedo pela Maria da Luz eu intercedo pela Gisele Rodrigues e família Deus da Bíblia eu intercedo agora por Romildo Santos e família eu intercedo pela Maria Souza e família Deus da Bíblia eu intercedo pela Fabiana e família pelo Francisco Assis e família eu intercedo pela Beliene Santos e família Deus da Bíblia eu intercedo pela Ana Lécia Araújo e família ó meu Deus eu intercedo pela Ana Maria e família pela Daniela pela Eliana pela Ana Paula pelo Newton e família abençoa meu Deus estas vidas lança por terra todo levante do inimigo todo o mal toda a enfermidade sai agora em nome de Jesus que toda tristeza venha sair todo vazio na alma e que venha a presença do Espírito de Deus que venha alegria sobre estas vidas que venha a paz sobre este lar que a tua presença venha a imperar sobre estas vidas agora meu Deus que os teus filhos e as tuas filhas tenham uma noite de sono e paz uma noite de vitória em tua presença é o que eu ministro e profetizo nesta noite e o nome do Senhor Jesus amém e amém você pode dizer amém? compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama e não se esqueça que palavra mais oração o resultado é vitória